Olá, boa tarde a todos, obrigado pela presença, diante da lamentável contusão do Diego Tavares que teve uma lesão de ligamento cruzado, vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, o Botafogo efetiva a contratação do Lucas Taylor, um atleta de base, formado na base toda do Palmeiras, com passagens pelo Paraná, Criciúma, Red Bull, Paysandu e agora vem para o Botafogo para somar nessa temporada de 2018 e ficamos, claro, lamentando a contusão do Diego e desejando uma ótima recuperação para ele, o Botafogo, óbvio, se tratando de um funcionário do clube, está oferecendo todo o respaldo para o atleta e, por outro lado, felizmente conseguimos uma reposição aí à altura, né, um atleta que já vinha em trabalho de pré-temporada no Palmeiras, então chega já numa condição física muito boa, já treinou, já participou de treino desde o último domingo e já está à disposição do professor Léo Condé para a sequência dessa temporada e desejo que você seja muito feliz aqui no Botafogo, que conquistemos muitas alegrias juntos, é um prazer. Primeiramente, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui vestindo essa camisa. Em relação a sua pergunta, eu espero ajudar o máximo possível, já convivi com o Daniel Roberto, Fernando Pras, Dudu, e sei como que é essa questão de vestiário, e apesar de ser um jogador novo apenas 22 anos, acho que já tenho uma certa bagagem, uma certa experiência em relação a isso e sei que eu posso ajudar os meus companheiros. Sou comprometido 100%, é uma oportunidade para mim estar aqui, para mostrar meu futebol, e se eu quero almejar algo grande, eu tenho que mostrar isso aí dentro de campo. Não adianta nada eu chegar aqui e estar desmotivado, que isso aí só vai ser pior para mim, para minha carreira. Tem esse lado que você falou e também tem outro lado, eu vendo um time grande, não mostrando meu futebol aqui, me desmotivado, isso só vai fazer minha carreira decair. Então, preciso provar a cada dia que eu posso voltar para um time grande, posso jogar em alto nível, então isso aí é para mim uma motivação e espero corresponder à altura. Sou um lateral que começou a jogar na lateral faz quatro anos, antes eu era atacante, então sou um lateral mais ofensivo, de velocidade, ataco bem os espaços e acho que esse é o meu ponto forte. Tenho uma boa leitura tática do jogo, se é a hora de apoiar, se é a hora de defender, acho que isso me ajuda muito dentro de campo. O torcedor pode esperar um jogador comprometido, com vontade, que venha aqui para ajudar o time a ganhar e que vou dar 100% todo o jogo. Eu acho que isso é relevante, porque eu posso jogar dois, três jogos e mal e posso sair também. Então, eu tenho que provar isso, tenho que saber que a cobrança vai existir da mesma maneira, jogando ou não. Claro que você começando a jogar, você já vai mais concentrado, você sabe o que poder esperar dentro do jogo. Mas acho que isso não faz muita diferença, porque jogando ou não, eu vou estar treinando, vou estar desempenhando o meu papel. E em relação a essa outra pergunta, meu contrato vai até o final da Série C. Primeiramente, apareceu o time de Série B no começo do ano, só que houve uma dúvida, não duvida não. Ficou, a gente não acabou se acertando os valores e depois eu acabei indo para o Palmeiras, porque esse ano foi separado lá. E acho que acabou me motivando para cá, porque o Paulista é um campeonato que todo jogador quer jogar. É um campeonato de vitrine, você sabendo que fazendo um bom campeonato, chegando longe, sabe que pode arrumar time de Série A, B, tranquilamente depois do campeonato. Claro, eu tenho 11 anos de Palmeiras e vai ser a primeira vez que eu jogo contra o São Paulo. Nem na base, nem no profissional, nunca joguei contra o São Paulo. Eu acho que quero estrear com o pé direito, né? Um jogo contra o time grande, todo mundo está vendo. Não só aqui no estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro vai ver. Eu acho que a gente jogando bem, desempenhando um bom futebol, as vitrine vão estar abertas. Só para terminar rapidinho, se o Condé precisar do Taylor atacante, ele pode contar também nesse meio-circuito, já que você começou como atacante? Com certeza. Ano passado eu joguei de lateral, atacante também, tanto no Red Bull quanto no Paysandu, então não tem problema nenhum. Eu acho que é um passo de cada vez. Agora eu estou concentrado no Campeonato Paulista, fazer um bom campeonato. E o que vier em seguinte, a gente pensa. O meu contrato aqui é até a final da Série C, mas eu tenho uma cláusula que permite sair para a time de Série A, Série B ou do exterior. Mas eu não venho pensando nisso. Quero ajudar o Botafogo nesse campeonato, passar de fase e a gente fazer um ótimo campeonato.